Música 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 Amazina o baóisila fama e dói A te baili sua, a te baili tu ló O fai ridoma, o fómbaya do ló Te vai ver o fóla ya, o fó honó O fóla, o fómfa, o fó honó O fóla, o fómfa, o fóllom Arrêta 왔ó E hai vózinó, o fóllom O fóllom O fóla, o fóllom Óbinka, o fóllom A te baili tú ló O fóllom O fóllom O fóllom L'alado se aro e dana Mite mami que guamá Se lva o masivirina Legenda Adriana Zanotto